Você ilumina o sol, você cria cor Traz a paz das estrelas, meu amor Quero te ver brilhar, quero te ver sonhar Como a luz do sol Você ilumina o sol, você que vai além Como retomadas ondas, vai e vem Quero te ver brilhar, quero te ver sonhar Como a luz do sol Quero te ver brilhar, como a luz do sol Quero te ver brilhar, como a luz do sol Just give me space and time, space in my mind Without the space life would not be divine Now that I know I'm aligned, with this little life of mine I'm gonna let it shine, yeah, I'm gonna let it shine I'm leaving my haters blind Letting their loving like leaving behind Cause time's always tiktokin' Life's different